beijar gostoso e morder o pescoço pode matar a vontade agarrar gostoso ah que delícia diz pra mim que mundo pequeno hein meu bem nós dois juntinhos apaixonados agarradinhos em momentos únicos assim a minha capacidade de imaginar você toda linda me provoca a imaginação sei lá me enche de amor incontrolável se me provoca minha pimenta a alma me faz querer ouvir muito mais do que teu sussurro ouvindo que me ama falta algo em mim e é você do meu lado porque meu bem contigo sei que eu sou muito mais que um cara apaixonado só você me faz perder o juízo e descontrola o meu pensamento me deixa com a libido meu Deus do céu é incontrolável a vontade o desejo a paixão de tê-la comigo assim coladinha enfim por isso meu amor teu sussurro em meu ouvido teu beijo meu pescoço me deixa assim sem sentido ah que vontade de tê-la em meus braços te abraçar gostoso forte te jogar na parede beijar gostoso te morder toda deixa pode me encaixar em você bem gostoso pode relaxa meu bem vamos matar nossa vontade perder a linha juntos você é perfeita saiba disso e eu agradeço a Deus por tê-la comigo porque entre quatro paredes entre eu e você tudo pode acontecer se você permitir me tocar me sentir dentro de ti do teu pensamento causando arrepios te provocando com aquele efeito gostoso que teus beijos causam te deixar louca imagina só tudo que podemos fazer um com o outro a minha vida minha princesa minha querida não quero só uma amizade colorida não te quero pra toda vida te amar pois você meu bem eu não resisto te quero te quero te preciso e te buscar te buscar te buscar perfeita te buscar te difícil te buscar 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 meu bem eu preciso de você não sou para te encher de vontade com minhas palavras Nessa viagem picante Olha, perder o juízo aqui sozinho é muito ruim Ficar na mão, te imaginando, nua Ah, mas se você vier ficar comigo, te garanto Que vou fazer de você Ah, meu bem, adormecer Depois de perder as forças com tamanho prazer Do amor feito por nós dois Te deixar sem rumo, sem juízo Louca, apaixonada Nessa vontade gostosa Te deixar toda, toda, toda fogosa Pra que amanhã fique a lembrança Do momento vivido do teu corpo, do teu gemido Você me deixa louco, por você Imagina só, nós dois jantinhos Com aquele beijo no pescoço Mordida na orelha Ah, tua boca e meu corpo Você me beijando, me chupando tudo Que delícia Esse teu beijo molhado Ah, não para, meu amor O nosso corpo colado Imagina só, a gente assim Uma vontade perfeita De viver contigo Ah, meu bem Desejava tê-la comigo Em minha boca Como se fosse uma bala Te chuparia toda Toda Meu bem é sério A gente perde a sanidade Ah, mas o desejo só aumenta Um fogo que provoca Que arte me deixa louco Você provoca E como eu posso resistir Eu fico sem juízo, meu bem Fico sem juízo, porque É como se você brincasse com fogo O fogo que queima, meu bem É sério A água não apaga esse fogo Muito pelo contrário É como se você fosse a gasolina O combustível que incendeia ainda mais Adoro sentir seu corpo no meu Esfregando gostoso Ah, que delícia Quero ouvir sua voz Sussurrando no meu ouvido Não pá Ah, faz mais amor comigo Meu bem Meu bem, que vontade Você me pira a cabeça Eu fico louco, malucão Querendo conhecer você um pouco mais Ah, imaginando até tua calcinha Que você tá usando Hum, apenas me beija Apenas me beija, meu bem O resto a gente resolve Olha só Te dedico muito mais do que essas minhas palavras Meu bem, seja lá como for Vem e pede o juízo comigo Tá com frio? Deixa que eu te esquento Tá com calor? Deixa que eu te esquento ainda mais Que eu te faço delirar Ah, meu bem Deixa eu te beijar Até você sentir vontade de não parar nunca mais Viva comigo esse momento gostoso Porque é bom mesmo Além de te querer É te beijar, te abraçar Te tocar e estar com você Porque esse carinho gostoso Ah, não posso deixar de lado Mesmo no nosso momento picante Safado Porque essa conexão Que rola entre nós dois É perfeita É sim Porque, meu bem Te garanto Que o segredo da felicidade É se render A essa nossa vontade É uma certa tentação Confesso Me leva pro teu quarto Que eu te levo pro céu Te amo muito Minha princesa Minha rainha Minha princesa linda Que me faz perder o juízo Te quero toda linda Assim Pra sempre Comigo Ah, meu bem Quero ser Não só seu namorado Seu marido Apaixonado Com o corpo colado ao céu Matando o desejo Imagina só Nós dois juntinhas Com aquele beijo Com aquele beijo no pescoço Mordida na orelha Ah, tua boca e meu corpo Você me beijando Me chupando o todo Que delícia Esse teu beijo molhado Ah, não para Meu amor O nosso corpo colado Imagina só A gente assim Imagina Tudo o que a gente vai sentir Imagina Os sussurros Os gemidos Não para Vem Vem comigo Perder Todo o juízo Te amo, vida Minha tentação O que a gente vai sentir Tchau Legenda Adriana Zanotto